A chuva cai lá fora Marlé, Marlé, né pai? Se é que sou selvagem Na base aqui, na hora Tô no toque, paque, pape, morrida, pá, rapá Tô no toque, paque, pape, morrida, pá, rapá Tô a moitada, o carne e feita Aqui tá bom demais Se é que sou no escurinho E mais tarde tem mais Isso tá virando um vício Já tô no round 6 E a chuva caindo lá fora E tu tenta mais uma vez A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Se é que sou selvagem Coisa de imamento Saltou paquê, paquê, pape, morrer, porrida Da gatinha Saltou paquê, paquê, pape, morrer, porrida Da nessuna o refrão Da nessuna o refrão A chuva cai lá fora Wbeat que produziu Se é que sou seu vagem, mais um absurdo Totoa moita do canifeta, aqui tá bom demais Se é que sou no escurinho, e mais tarde tem mais Isso tá virando um vício, já tô num round 6 A chuva caindo lá fora, isso tenta mais uma vez A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Se é que sou seu vagem, coisa de imamento Se é que sou seu vagem, coisa de imamento Salto o Poc e 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 P Tchau, tchau